Então gente, nós vamos continuar aqui com o nosso assassinato de bosses Que nem é difícil Só que agora o Pidgey falou que vai ficar difícil, porque nós temos que matar Nossa, você precisa... Por que que minha porta tá aberta? O que é isso? Por que que eu posso pedir divórcio com a Nenha? O que? Ou com o Nenha? Quem que tá aqui? Pera aí Não, quem que é a vaca? Essa sou eu Nenha, por que que eu posso pedir divórcio? Não sei, por que que eu posso te pedir em casamento? Por que que eu sou... Ter um bebê? Pigman gostaria de ter um bebê Não! Deixa eu ver o que eu pedi em casamento Olá! Nerd, um objeto é casado Oh, que lindo! Oh, como que vai ser o nome? Como é? Como que vai ser o nome, amor? Como que vai ser o nome? Você casou com o Pig, você tá me traindo É que não! Pig, se divorcia de mim Hã? Vai ser uma pepa Oh, pepa Se divorcia de mim, Pig Vem aqui, Neném Pig, dá ela pra mim Vou cuidar do meu filho, sai aqui Dá pra mim, a minha foi embora Pig, se divorcia de mim Mas eu sou casado com os dois Ai, Neném Se divorcia de mim Me devolve, Neném Já não estás casado com o Nerd Jump Você só me usou Só me usou pra ter um filho Peraí, você divorcia da Nen agora Se divorcia de mim Ninguém me usa Tchau Como o Pig podia casar com todo o Pig Agora eu não tenho aliança Pronto, desbugou Obrigado, Pig Você que bugou a Nen nós Agora vamos matar o bicho Vai, vem aqui, ô Primos Vacos Com a filha do Pig Eu vou afogar essa bacana Primos Vacos Não, meu filho Não faz isso com ela Ela tão linda Tá bom, tá bom Primos Vacos Vamos, Vacos Cadê meus pão? Quem roubou meus pão? Na casa do João O Nen eu roubou pão Na casa do João Eu não vou mais andar não Eu vou teleportando Fala oi pra vocês Quem é o? Você Eu tô andando aqui sem rum Mas eu nem sei onde é Eu tô correndo atrás de uma vaca A gente tá indo todo errado Ali, eu achei alguém Ô Pig, muito legal A Nenha está andando sem rum E você está seguindo ela Eu não sei, eu tô seguindo uma vaca Não tem mais É esse aqui, você? Hã? Esse é você, né? Tá, eu vou seguir a bota de fã O Nenha fica jogando os teleportes Cadê? Agora eu perdi ele Aí, perdemos Aqui, ó Aqui, ó É aqui agora, hein? Correndo, eu tomo fogo Ai Você tá tomando fogo É porque você não comeu a sopa Demandado Tem alguma coisa embaixo? Onde que tá? O meu mapa não aparece Eu sei que vai ter que guiar Ok, sigam a vaca Qual das? A vaca negra A vaca negra Aqui, ó Pega o bloco Pega fogo Aqui, ó Pra quê? Colocar em casa, legal Quase Tô perdida, gente Tem lava embaixo do bloco Eu vou ficar aqui e vou plantar cogumelo Ai, meu Deus Que susto Que isso? É o bloco que eu falei pra você Ó, Hydra Já apareceu a vida dela aqui, ó Ó lá ela, ó Hydra raiva Ah, meu Deus Nossa, que da hora É, não é por nada Mas eu acho que é melhor você salvar Sei lá, o spawn É melhor, bocha No mapa Esse bicho vai matar a gente muitas vezes Olha a cara dela De porinho Caraca, velho Na minha época Esse bicho era todo bugado Lembra, Ney? Lembro Agora tá bonitão, ó Lembro mais ou menos Acho que eu não lembro, não Bonito caramba Sabe como que você mata ela? Rápido Rebatendo as bolas de fogo Que ela jogar Ó, essas bolas aqui, ó Você rebate na cabeça dela Ai Ai, tem um buraco É, cuidado, Ney Tem um buraco Aí, ó Rebate Rebate na cabeça dela Vai, bate Ela não bate nem nem Aí, ó Já rebatei três Boa, Ney Nem a dos bens Cara, nem o futuro dela Era ser Ah, eu sou o bait, tá? Nossa, rebatei um monte também Vai, eu sou o bait Ai, meu Deus Não quero ser mais bait Eu vou morrer Qual era o meu futuro? Que agora eu tô curioso Tenista Tenista? É Vai, todo mundo no Google agora, hein Nossa, rebatei o ar assim Ih, estão me focando agora Não estão mais Pô, tá mó liso isso aqui, né? Por nada não, tá? Agora não estão Mas a gente não acertou nada, velho Como assim? Como assim? Olha o HP dela, velho Nossa, pra mim o HP dela não baixou nem 10% ainda Baixou um pouquinho Ah, não Ih, pig Tá vendo? Isso daí é um nube que vai Ela não anda? Esse é o tal do mula Não Rebatei Ai, meu Deus O tweet deck fechou Ai Nossa Que ela tá atingindo Ah, ela tá achando fase Agora a vida dela Ela morreu Meu Deus Vai, vai, vai Vai, vai Senta debaixo dela aqui, ó Ninguém tem defesa pelo traseiro, não, fi Aqui, aqui a gente Eu quero o Morph Me dá o Morph Eu quero o Morph Não, é o Morph Nossa, Nenha Você morreu pra ele O ataque dele Foi pra ele, né? Ué, o pig, o pig Você sabe que a gente ia morrer, é, pig? Hã? Eu tô querendo morrer Porque eu tô com fome Hidra Trata você, Hidra Come a neném É de porco Ah, mas ele ficou mais easy, velho Era mais difícil Você matava a cabeça E daí se transformava em duas E ficava tipo 10 cabeças Era tipo a Hidra de verdade É que a gente tá em 3 também, né? Eu matei ela sozinha É Aí ela não sabe em que focar Ué, tem uma cabeça Três cabeças E tem 3 pessoas batendo nela É, mas ela é perdida Ela tem 3 cabeças Mas só consegue olhar Focar Ô, louco, como assim? Ela só deu um cérebro Tô batendo no rabo Focar na ela Vou pegar o Morph O Morph da Hidra é muito bugado Só pega a cabeça dela O corpo, quer dizer Que mentira Sério? Vou pegar, vou pegar Vou pegar o Morph Vou pegar o Morph Ah, não peguei Quem pegou o Morph? Quem pegou? Não sei Não fui eu Ih, tá aqui ó Ficou aqui ó Ninguém pegou Ih, alguém pegou Eu peguei! Eu acho Não peguei não Eu também não Deixa eu ver Minotário Ah, então não tem mais Morph dela Eu também não peguei não O que é isso aqui? É um lobo Nossa, sou um lobão Ah, mas pareceu que quem matou ali Foi o Nenho É Não peguei não, cara Não veio pra mim Você pegou a cabeça? Peguei a cabeça Então joga a cabeça pra gente Joga o outro item Que você pegou também Pra que que serve esse negócio Fury of Blood? Ah, é pra fazer uma armadura muito OP Armadura mais forte do jogo Do, do, do mapa Toma É mesmo? Aham É nada É sim Só que precisa de um monte Daí com esse você vai fazer um Um material Uma pedra esquisitona lá Que acho que é esse nome É claro Gente, espera um pouquinho Eu vou no fast food ali E já volto Mas eu tenho frango aqui, mano Eu tenho sopa de cogumelo Não, fora Fora que Eu tô com 35 carnes de hidra aqui Tô Tô Vou dividir com os irmãos Pige, pra que serve isso aqui? Isso aqui é cogumelo, velho Não, isso Faz sopa Que mais idiota Ah, que que é isso? HidraShop? Cara, isso daí é um imã de desenho? Não, isso aí, ó HidraShop Pra que serve HidraShop? Ori Magnete Pra você tomar Shope Não é pra puxar Não é pra puxar os minérios? Tipo, pra quando Você tiver derrubado Ele lhe vier pra você? Vamos ver Venham, minérios Venham, minérios Não Sei lá Mas qual mod que é isso aqui? Daqui, ó Achei que É? Qual é agora? Que a gente precisa ir Matar O cavaleiro fantasma O cavaleiro fantasma É chatinho, hein? E onde fica isso? Fica no... Na floresta negra Hum, floresta negra é bom, né? Floresta negra é aquela que senta e fica tudo escuro? Esse daqui, sabe aonde que é? É um labirinto que fica embaixo Que ele tem umas pedras que não dá pra quebrar E você tem que achar o portal certinho E colocar uma cabeça de mob lá É esse mesmo, amor Ah, é onde a gente tava No último episódio É o que tem um monte de... Não, a gente deletou esse vídeo Não, esse foi Foi? Foi Eu acho Sei lá Eu tô seguindo a neia aqui Eu tô sem rumo Cara, eu nunca sigo a neia É agora que eu percebi Porque eu vi a bota de ferro Daí lá, é a neia No final eu dou até pene Achei! Então a gente tem que ir pra aquela floresta que a gente anda Achei a floresta! A floresta negra é uma que tem umas árvores gigantes Ela é muito escura Achei já Ah, é essa mesmo, né? Então agora ela não fica mais escura? Fica, mas não fica tão escura Tá muito escuro pra mim Ah, tá Ela é escura, mas não dá mais cegueira Não Ah, velho Credo, Deus, pai Caraca, que OP esse esqueleto, mano Vai fora! Você levou tudo Tem muito bicho! Ai Meu Deus do céu Farmar XP Ai Bichos Parece que eu tô jogando MOBA Bichos Ai, veneno Ai, desculpa Ai, dano Ai Ai, skills Ah Então tá, a gente tem uma dificuldade É entrar no negócio Mas não é tão difícil Veja pelo mapa onde que tem um É o quê? É um labirinto desse Vai ser um carinha com chifre Ah, tá Achei Vem aqui Caraca, tem uma bruxa chata matando a Nen aqui Me sigam Aqui Eu tô com a Nen aqui Eu não sei onde o Nen tá Tomei não Vem lá, me sigam onde ele some Vocês ficam moscando Ah, você tá voando Voando? Você tá maluca? Eu sou o senhor dos mapas O cara que manja aqui, ó Das coordenadas aqui, ó Longitude Certeza que tá levando a gente pro McDonald's Longitude, perditude A gente vai chegar no Subway, no Habibs Certeza que vai ter chumos Aqui, a floresta negra Ó, é exatamente Aqui Entrando aqui de frente Então vamos lá Tem que achar a entrada bem certinho Ok, acho que eu achei já Seria esse aqui? É Daí tem que achar o lugar que tem que colocar a cabeça Que cabeça? A cabeça de um dos monstros que você matou Qualquer um? Aham Vou colocar da... Mas você já achou o lugar? Põe da Hydra Porque a gente tem outro em casa Já achou o lugar? Não, mas dá pra pegar de novo É só como se fosse uma chave Como se fosse uma lava Você sabe como é o lugar? Ah, como que eu sei onde é o lugar? Você vai saber A hora que você chegar, você vai... Ah, é aqui Você vai ter certeza Vai ter um totem praticamente Dizendo assim Coloque uma cabeça aqui Será que não tem que descer a escada? Eu desci Cheguei num lugar sem rumo Às vezes ele tem mais do que uma entrada Deixa eu ver se eu quebrar aqui Será que eu quebro? Ah, meu Deus Achei uma escada É, eu acho que eu achei Aonde? Ah, deixa eu ter É, aí mesmo Aham Deixa nem haver também Cheguei Colocar É, realmente É só colocar a cabeça em cima E ele vai abrir Então, gente A gente vai colocar a cabeça em cima Aqui no próximo episódio Isso tá ficando muito obsceno Ah, é Coloca a cabeça Mas coloca... Tchau, bicho Para A gente, então Não esquece de deixar seu like A gente se vê no vídeo que vem Com mais um De onde? Muito obrigado P.E.G Vai lá no canal do P.E.G Tchau, tchau Tchau, tchau